E aí? E aí, precisa de alguma coisa aí, irmão? Ah, de boa, caralho, mano. Cês chegaram certinho aí, derrubando a moto dos outros. Porra. Foi esse cara aí, tava com a capa aí, sabe? Derrubou. Isso aqui pariu, velho. É foda. Caralho. Olha aí, a moto tá engasgada agora, mano. Mas deu uma gasolina aí, velho. Olha o chassi dela, pô. O chassi dela ficou dois só, mano. Tá na capa da gaita, velho. E agora, velho? Aí, ó. Espera o cara voltar aí. Espera ele voltar aí, você cobra nele. É o dono desse carro aqui, velho? É, o dono desse carro aqui, ó. Mas ele é o quê? Do morro aqui? Não, né, não. Não, 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 não. Não. Fica de igual pra igual, né, velho. Sai do prejuízo, não, né? Sai. É ele chegar aí. Acho que é ele aqui, velho. Ih, é o cara aí, mano. Tá querendo tirar aí, pô. A porta tava empenrada aí, caralho. O cara, olha quem é, mano. Caralho, velho. Fala aí, Padre. Cadê que deu aqui, mano? A porta. Ô, irmão. Tá de boa, tá de boa. Sei quem é, sei quem é. Ih, acho que ele tá surdo. Ih, você tá quebrando o carro do cara aí. É, não, pô. Eu sabia quem era Jesus. Eu tava ficando doido nele aqui. Tá. E aí, velho? Tá com o gato com a língua aí, caralho? É, tá mudando aí, mano? Caralho, não sabia que o cara era dele, não, velho. É do cara lá que tá fazendo os negócios, velho. E aí, mano? Tão chutando o carro dele, velho. Acho que ele tá sem voz, mano. É a presença nossa aqui. Probleminha aí, velho. Caralho. E de novo, mano. Tomou chá, mano. Com a ranária foi abduzida, mano. Caralho. Mas tá bom. Tá em kit aí, mano. Ficou a marca do meu pé no carro dele ali. E a marca do cadê do seu amor. Tá de boa, tá de boa, mano. Aquele carro ali é blindado, né? Não dá pra quebrar, não. Ah, ainda não. Caralho, blindado, velho. Aqui, é placa preta aqui, né? Blindado? É, verdade, velho. Caralho. Caralho, chega um carro com carro blindado aí. Tipo, dá daí. Eu acho que eu sei quem é, mano. É conhecida pro meu aí. 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 Acho que eu conheço. Aí, mano. Caralho, sumiu, porra. Eita, porra. Caralho. Deu a volta na favela, porra. Que isso, velho. Que graça. Ele falou que ia fazer isso ainda, mano. Fala tu. Tava em casa mais, não? Tá bom, né? Eu botei a dois porros já, mano. Caralho. Tava não. Vou esperar o cara voltar aqui, mano. É o... Mas é isso aí. Tá ligado aquele cara que conseguiu vender um vídeo de quarta-feira, mano? Ele tá aí, mano. Caralho, vamos lá. Tá bom, Caralho. Na final, tu saiu de lá agora. Sabe aí, sabe aí. Tô mandando a mensagem aqui, pelo menos pra um. Eu tenho que ir lá comprar o colete, velho. Já chega aí, Padrinho. Sai ali em casa aqui. E boa. Tranquila, tranquila, velho. Pô, cara. Vai demorar um pouco pra voltar. Deixa ali embaixo comprar o colete. Meu colete. Não sei o que que deu com o meu colete, mano. O bicho ficou assim, velho. Então já deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Começando mais um vídeo com vocês sexta-feira. Mano, eu vou dar um jeito de pegar aquele cara, mano. Tem que marcar. Vou falar com ele quando ele voltar aí. Eita, cara. Qual é a cara na minha cabeça de novo essa merda, velho? Tem que pegar aquele cara, tio. Muito estranho, tá ligado? Aquela parada lá. Foi, mano. Vou jogar aí de cima de um prédio, mano. Pode falar alguma coisa. E tem que ver se a PF pegou minha arma. É... O que que eu ia fazer? Ai, ai. Eita, porra. Caralho. Vai ficar batendo os outros mesmo, velho? Só se você sai da frente da porra da moto, cara. Você vai quebrar a mola agora, porra. Ah, se ferrar, mano. Ah, fica... Porra. Você achou que ia quebrar a mola isso aqui? Você volta aqui, mano. Vai pagar aí, não. Pra identização. Vai pagar o quê, mano? Vai, chama por isso, mano. Não tem essa porra aí. Vou chamar mesmo. Fala, não. Chama aí. Fala aí. Boto velho aí. Eu não tô andando a pé, sou trouxa do caralho. Pera aí. Deixa eu puxar meu DB11. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Vai lá. Puxa aí. Ai, sou trouxa. Mostra o que você tem que te roubar. Vai. Ah, vai aquele carro. Olha quem é, mano. E quem tá andando a pé agora, hein? Pode crer, pode crer. Onde é quem é, mano? Onde é quem é, mano? Eu tenho certeza que é aquele idiota. Esse carro de cabaça aqui é seu? Não, esse não. O de trás lá. Ah, mais outro cabaça. Nossa. Vai pagar uma esvenização aí, mano. Vou quebrar. Vou pagar assim, mano. Vou pagar assim. Se encostar de novo, dá um soco na sua cara. Ah, vem tontzão. Mentira, mano. Nossa senhora, olha quem é, mano. Olha quem é, velho, que a gente acabou de achar, mano. Quem tá mandando a mensagem? Olha quem é, mano. Nossa, como eu queria esse cara, velho. Cadê ele? Ele tá aí, ele tá por aí com aquela moto, não tá? Ele tava aqui agora, mano. Nossa senhora. Eita porra. Nossa, foi ele. Foi ele que foi atropelado. Delícia. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Nossa, olha aqui a moto dele, velho. E a que moto é essa aqui de cabaço, mano? Eita. Aparentemente você tá a pé, né, seu cabaço do caralho. Ah, vem tontzão. Aí, né? Pau no cego. Aí, ficou a pé aí, cabação, cabação. Vem, cabaço. Vem só me seguindo, velho. Vem, caralho. Continua me seguindo aí, porra. Isso, vem vindo atrás, velho. Ah, vai parar não, né? Chega aí, pô. Chega aí. Tem que chegar, velho. Vem mais, vem mais, velho. Vem, porra. Isso, continua, 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 continua. Vem. Vem, vem. Vem, caralho. Vem, caralho. Ele voltou, ele voltou. Ele não quis ir, mano. Nossa, mano. E aí, e aí, mano. Vocês não estão querendo ganhar uma grana forte aí, não, mano? Ganhar uma grana aí, mano. Então, cara, é 100k, tá ligado? O cara tá com a S1000 roxa ali embaixo, mano. Tá todo de preto. Tá me seguindo agora, mano. Tem 30 segundos, velho. Se você descer, pega o cara, velho. Aonde? Mais ou menos aonde? Ele acabou de descer ali, ali na direção do hospital, ali, mano. De boa. Me fala um negócio. Hã? Você que é um esquisito, mano. Porque vem uma pessoa que eu não falo contigo aqui. Tô ligado, tô ligado. Eu vim falar com ele aqui, mano. Mas é que tá, mano. Se pegar ele aí pra mim, mano. Trazer ele aqui, velho. Dô 100 mil, mano. Fácil, fácil. Quem? 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 O cara aí de moto roxa, de S1000 roxa, com roupa toda preta, mano. Se for rápido, pega ele, tá? Lá perto da garagem ali, naquela redondeza, mano. E ele te roubou? Não, esse cara aí caguetou uma vez aí, mano. Tem um tempinho já. Já tava querendo pegar ele. Apareceu agora. Eu acho que eu tenho o número dele aqui, viu? Exatamente, mano. Acho que eu até passei pra alguém aí, velho. Chama ele aqui. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui. Não, não manda não, mano. Senão ele vai saber, porra. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pode queimar. Se pegar, mano, só me dá um toque, mano. De boa. Nem pra matar ele não, né? Não, não. Traz. Traz que eu quero fazer isso. De boa. De boa, só fazer. Tranquilo, mano. Nossa, se ele se ajudar a pegar. Eu tô desarmado. Como que eu vou fazer, mano? Cadê o cara que tava aqui? O dono do carro? Ele mandou mensagem pra eu vim aqui. Não tem ninguém aqui. Entendi nada, mano. Se o cara for tá aqui, eu tô aqui. Ele mandou eu colar aqui também. Não tem ninguém aqui. Mandei mensagem pra ele. Respondeu. Pode crer, mano. Você conseguiu mandar mensagem pro cara? Consegui, ele só não respondeu. Pode crer, deixa eu ver aqui. Ah, o cara lá falou que tá na cunha, mano. Acho que não é o cara que me respondeu aqui, não é o mesmo não. Acho que não, mano. Mas se quiser, mano, eu consigo identificar o cara fácil, mano. S1000 de roupa preta. S1000 de roupa preta. S1000 roxa, mano. Tava com máscara de pinguim, não? Tava não, tava não, tava não. Ai, tão tranquilo. Foda que os cara... O cara sumiu aí, mas nem responde. Daqui a pouco ele aparece aí, mano. Ele te respondeu aí? Ainda não. Vai querer lá pegar esse cara aí? É que eu vou resolver um negócio com o cara desse carro aqui, sabe? Esperando ele chegar aí. Mas agorinha, quando eu resolver isso aí... Quanto for da minha vez que a gente pega ali? Eu te falo no radinho. O nome desse carro aqui é teu? Não, é meu não. É de um cara aí que vai vir aqui. Porra, esses caras vão miguelar de novo, mano. Vai esperar o cara vazar, tipo, pra descer, velho. Bom, mano, eu te esqueci, mano. Que eu ia vir fazer. Eita porra, que eu sou atropelado, mano. Esse aqui... Caralho. Vai voltar? Vai voltar? Vai voltar? Vai voltar? Vai voltar? Bando de trouxa do caralho. Eu ia ver se eles tinham pegado minha arma, velho. Deixa eu pegar a grana aqui do colete. Esqueci disso. Ah, tá de brincadeira que o banco fechou, mano. Ah, palhaçada, velho. Puta que pariu, ô burro. Desci pra cá pra fazer uma parada com aquele moleque, velho. Só me ferra, velho. Esqueci de pegar a porcaria do colete. Retardado da porra. Deixa eu pegar ele, mano. Esse moleque vai descer daqui a pouco pra ajudar. Porque eu tô desarmado agora. Não tem nem possibilidade de eu conseguir fazer alguma coisa. O FPF tá lá, mano. Deixa eu ir lá na PF, rapidão. Vai que eles conseguiram pegar. Nossa, eu tô de chinelo. Calma, 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 calma. Deixa eu abrir uma coisa aqui. Porra, agora apareceu o advogado também, mano. Meu Deus, mano. Calma, calma, calma. Deixa eu... Olha a PF. Caraca, o caveirão ali, mano. Eu vou entrar por aqui. Aqui que entra. Algum policial. Alô? Pode falar, meu querido. É... Eu queria saber sobre uma arma. Se o senhor já conseguiu achar. É uma pistola MK2. Que eu dei até parte na polícia. Certo. Eu fiquei sabendo da sua história aí. Você foi assaltado, certo? Exatamente. Com uns caras de roxo. Só deixa eu dar uma perguntada aqui pra... Pra rapaziada ali atrás. Tranquilo. Só um minutinho. Obrigado, é. Tranquilo. Tá doido pra falar isso pra policial, não. Senão todo mundo tapa na cara. Sem querer, sim. Não tem nada pra fazer, não, tio. Alguém tá mandando mensagem. Acho que é advogado. Podemos nos encontrar pra vocês falar sobre o processo. Ok. Aí. O cara tá aqui. Ô, meu querido. Sim. Olha só. Aconteceu um negócio aqui. Que a gente acabou encontrando um semelhante aí. Que supostamente tinha aí assaltou. A gente levou aí a pistola MK2, né? Exatamente. Porém, eles não estavam cortando a mesma arma aí. Porra. Com certeza eles esconderam em algum local. Aí vai me quebrar, velho. Certo. Certo. É isso. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Mas e agora? O que que eu tenho que fazer? O cara falou que tinha um negócio de... Poderia até ter reembolso da arma, não sei. Aí teria que falar com o superior nosso aqui. Se é possível fazer um reembolso pro senhor. Certo? Deixa eu dar uma perguntada aqui. Os cara que pegou, eles estavam com a cara de pinguim também. Não sei se é o mesmo. De roxo, né? Sim. São os mesmos. Eles estavam em duas motos, né? Caracterizada de Hobbit. Ah, as motos. Aham. Sim. São esses mesmos. Porém, eles não estavam usufruindo de uma MK2. Mas deve ter guardado então. Com certeza. Exatamente. Mas eu vou dar uma perguntada pra um superior meu aqui. Certo? Correto, senhor. É caro pra caramba essa arma. É, eu tô ligado. São minutos. Correto. Ah, puta que pariu. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. Você vai recuperar a minha arma ou não, velho? Olha só. É... Conversei com o meu superior ali. Ele me informou que... É... Não... A gente não tá fazendo reembolso de nenhum... Nenhuma pistola roubada. A não ser que a gente consiga recuperar ela. Né? Do mesmo. Ah, sim. Entendi. Se não é reembolso aí, devolver, porra. Mas você... Se você... Se você preferir, você pode tá... É... Adquirindo uma nova MK2 com a gente aqui, certo? Correto. É aqui ou lá na loja? Aqui ou na loja, tanto faz. Ah, sim. Ah, eu tenho que juntar o dinheiro ainda, então. Tranquilo, então. A coisa... Eu volto aqui, ó. Hoje, amanhã. Só quando eu seguir o dinheiro aí. Tudo bem, então. Muito obrigado. Espera. Nada. Tenho um bom dia. Bom dia. Vou voltar aqui. O caralho. Vou comprar na rua, tiozão. Na rua é 150. Economia é bastante alta. Agora eu não consigo comprar a porra do clorete. Deixa eu ver aqui. Como é que os caras conseguem pegar aquele moleque, velho? Vamos falar com o advogado rapidão, mano. O que que ele tá querendo? Provavelmente eu vou falar sobre o negócio lá do processo, né? Será que a reportagem já saiu, velho? Eu não sei. Eu não verifiquei, velho. Se a reportagem saiu, vai ser bom, velho. Vai ajudar. Ok. É ele ali? Aquela moto ali? É ele, né? É ele, né? É ele, né? Fala. 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 Vai parar aqui não, velho. Fala. É, mano. Fala, velho. Tem moleque aí que eu tô do cabelo. Tu que eu tô do cabelo em verde? Não, não, senhor. O que que ele tá querendo? Eu já vendi umas paradas pra ti já. Eu acho que tu tá errado, mano. Não é comigo não. O que que é? Eu vendi pra ti Lock Fit, Master Fit. Eu acho que não, mano. Não vou mexer com essas paradas, pô. Faz um, faz um bom tempo já. Eu sei. Tira essa porra do seu capacete seu aí. Eu não sei nem quem é, mano. Tá, vamos chegar aqui. Vamos chegar no estacionamento ali. Não, mas depende. O que que cê tá querendo? O que que cê tá querendo? Eu tiro o capacete agora. Tô ligado, mano. O que que cê tá querendo? Certo. Tem um moleque querendo a tua cabeça. Não, esse aí eu sei. Esse aí eu sei quem é. Tem que ser que ele. Tá, é moleque. Eu vi, ele negociou comigo aqui. Vai me dar 50 mil pela tua cabeça. E aí... Um safe, mano. Se você fizer um negócio aí, então, agora... Marca pra ele, mano. Marca pra ele em algum local, tá ligado? Fala, ó. É, tô com ele aqui, mano. Vou colocar minha polícia aí. Meu Deus do céu, tô de chinelo, velho. Ah, caralho. Não sei se é pra parar, se é pra continuar. Não sei. O que que é pra fazer, mano? Ligo a sirene. Moleque mascarado burro, velho. Deixa eu vir aqui falar com o advogado aqui, mano. Olha o segundinho aí. Descarreio. Descarreio. Fala aí. Ai, o moleque tá querendo tá cabeça em número dele já. Calma aí. Acabou de esperar lá, espera lá que eu vou lá. Ele tá aí, tá atrás de ti aí. Tô ligado, tô ligado. Faz o seguinte. Só não tem o nome. Não, mas cê sabe o que? Cê sabe onde que ele tá. Ele tava atrás de ti. Não sei, mas posso mandar mensagem e chamar ele aqui. Não, calma, calma. Vou fazer o seguinte, ó. O seguinte. É... O que que cê vai fazer, mano? Tira essa máscara aí, mano. Tira essa máscara aí, mano. Tira essa máscara aí. Cê tá mascarado aí, cara. Fica só o capacete, mano. Cadê? Aí, pra que veio com a nossa polícia. Pode ir. Faz o seguinte. Cê consegue ir lá no morro, lá no campinho? Cê consegue. Chega lá e fala que cê tem informação do... Do cara da... Da... Da S1000 roxa. E fala tudo pra eles lá, mano. Eles já tô sabendo. E eu já vou chegar lá, já. Fala que eu já tô indo lá. Ele disse que cagatou ele pra polícia, mano. Não, é o contrário. Ele que fez essas merda. Vai lá. Pode ir lá. Pode combinar o lugar? Não, então vai lá que eu já tô indo lá. Beleza. Tu quer passar tudo pra ele? É por isso que eu tô falando. Vai lá que eu já vou lá. Beleza, vou lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá no morro lá, mano. Opa. E aí? Ô, meu amigo. Como é que tá? Tranquilo? Tranquilo. Seguinte. Já foi dado o protocolo. O juiz respondeu. O juiz publicou no diário oficial lá no... Eita beleza. Nos protocolos e notificações que a polícia e as autoridades têm 72 horas pra responder pelo processo de corrigidoria que a gente entrou, tá? Ah, claro. Caso eles não respondem, nós ganhamos automaticamente. Ok? Ah, beleza, então. Mas o que a gente ganha? Então, o que eu pedi no protocolo, no processo, foi o seguinte. Que seja ressarcido o valor da moto, né? Dos danos da moto. E que eles paguem pelo menos 500 mil pelos danos morais, pelo abuso de autoridade, tá? Ah, certo. Isso é um valor que eu estipulei. Pode ser que o juiz aceite esse valor, pode ser que o juiz dê o valor dele que ele acha justo, tá? Então, vamos esperar ver o que a gente consegue. Tranquilo, tranquilo. Mas eu tô... Então, daqui 72 horas, caso não tem resposta, a gente ganha. Exatamente. Ah, tranquilo. Mas pode ficar tranquilo que eu vou informando o senhor sobre o processo. De boa, de boa. De boa. Tranquilo. Muito obrigado aí, velho. Só dá um toque no celular. Imagina. Que isso. Pode contar comigo aí. Valeu. Mas depois a gente conserta esse valor aí do seu dinheiro aí, velho. Ah, vamos ganhar. Se a gente ganhar, a gente se vê. De boa. Falou. Valeu, meu amigo. Falou. Vambora lá, mano. Vambora lá que vai dar pra pegar aquele cara, hein. Nossa senhora, velho. Eu lembro daquele cara ali, mano. Das paradas que eu realmente comprei dele, velho. Ele já deve estar aqui em cima, já. E aí, velho? Ah, é? Calma aí. Os caras já te atendeu lá? Não, já te atendeu. Eu já falei, então. Pode ficar lá. Pode ficar lá. Deixa isso aí. A gente vai nos espetáculos. Então. Cheguei aí. Ô. Só dá um segundinho, mano. Só tenho que resolver uma parada de um cabaço aí. Já tem tempo que eu tava atrás dele. Ele tá aí agora, mano. Aí tem que pegar esse cara aí, velho. Rapidão. Ô. Então. Você consegue... Você tem um contato dele, né? Ele falou que tava querendo 100 mil na minha cabeça, é isso? É. Ele chegou lá na garagem falando 50 mil na cabeça do... 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 Um leque lá do morro. Cabelo verde. E aí eu lembrei que eu já trabalhei pra Tijerade. Vendi umas paradas. Tô ligado, tô ligado. Mas aí que tá. Então você tem o telefone dele, consegue marcar algum local, não consegue? Consigo. Só falo assim. Peguei ele. Tô em tal lugar ele vai. E aí, mano. Será que dá pra gente fazer isso aí? Então. Já vou mandar o papo no radinho aqui pra gente amargar isso aí agora, Padrinho. Aí, mano. Nossa senhora. É isso. Então. Tem que pegar o armário, né? Só que aí seria mais complicado. Acho que... Melhor tu falar com ele já. Deixa os caras arrumarem ali o negócio ali, mano. Esse moleque ia meter o louco. Diz que atropelou ele. Porra nenhuma. Esse cabaço é que me entregou três vezes, mano. A polícia. Porra aí. Tu caiu? Foi três vezes? Não. Não, cara. Não tinha nada, mano. Mas... Só meteu um atraso. Tô ligado. Tô preparado aí. Só esperando. Que senhor que ele vai. Vai falar ali alguma coisa. Ó o segundo. Deixa eu conversar com o cara aqui, mano. Beleza. Aí, cheguei. Mano, deu um... Deu um brilhão grande aí, mano. Que que deu? Hum, adivinha. Impensível, velho. Que a PF achou você lá. Não, eu não. Então, sem querer cortar a ação de vocês aí, mas falei no radinho aqui. Ah. E... Tudo certo aí. Eles estavam chegando aqui. Nós vamos marcar um encontro com o cara aí. Nós vamos resolver essa parada aí. De boa, de boa, velho. Pessoal, quando tiver pronto aí, vou falar pro cara dar uma mensagem ali. Beleza. Beleza. Vai direto pro local. Você vai ficar por aqui? Tô. Vou ficar aqui. Vou ficar esperando. Beleza. Vou pegar a arma ali. De boa, de boa. Aí, que que aconteceu? Você falou? O parceiro nosso aí foi preso, mano. Aquele que tava com nós? Aham. Puta que pariu. Tá preso, mano. Foi preso com o que, mano? Foi preso com dinheiro e com a... com o restante das drogas. Nem ferrado, velho. Foi, mano. Tomou um preju aí. Tudo? Não, não. Tudo não, mano. Tipo, a gente passou a grana pros caras aí. Os caras, mano. Os caras lavaram muito, velho. Lavaram muito. Muita grana. E aí, no último, os caras, tipo, mandou mensagem que precisava sair, tá ligado? Aham. A gente foi buscar de boa. Se encontrou com eles ali na divisa da Colômbia. Nossa Senhora. Quando... Esse negócio de divisa tem que ser vigiado. Não, mano. Mas não foi nem sair, mano. Quando a gente tava chegando no... Chegando no AP, mano. Temos de frente com a viatura da PF, mano. Ah, isso. Não foi nada a ver com os caras, tá ligado? Mas tá vocês dois e só ele caiu? Então. Só que tava cada um numa moto, né, mano. Eu tava com metade e ele tava com metade, entendeu? Putz. Aí... Foi cada um pra um lado. Os caras escolheram ele pra ir atrás, mano. Aí... Tipo, pelo que eu ouvi falar, mano. O cara foi preso e caiu mesmo. Tá preso. Eu não tive mais contato com ele. Tem que esperar ele sair agora. Aí é foda, hein, mano. Foda. Ele não pode. Ele não vai falar nada. Você conhece o cara, né, mano? Não, não, não. Ele não vai falar nada, não, pô. Relaxa. Tá, tá tranquilo. Essa coisa... Paga a fiança dele. Não tá pagado, não? Então, não tem fiança, mano. Caralho, é mesmo. É muita coisa, né? Vários crimes. Tráfico, fuga, cria... Dinheiro sujo e tal, né? Pode ir. Foi mais um branju. Aí eu tô lá com... Eita porra, cara doido aí, mano. Ota porra! Eita porra, velho. Caralho, tá vendo minha moto aí não, velho? Ô, caralho. Foi mal pra mim, eu nem relei, mano. Porra, nem relei, velho. Jogou o negócio no chão, velho. Pra mim eu nem relei. Te juro, pra mim eu nem relei. Te juro, pra mim eu nem relei. Te juro. É uma segunda vez hoje, mano. Foi mal pra mim, eu nem relei. Foi mal. Deixa eu levantar aí. Foi mal, eu nem relei. Foi mal pra mim, eu nem relei, não. Eita de boa. Foi mal pra mim, eu nem relei, não. Tá aí, tem que esperar um pouquinho esse negócio. Tá ligado aquele cara que fez o primeiro corre? Ele tava até aí pra fazer, mas então... Tem que esperar um pouco isso aí, né? Não, então, aí que tá. É, eu tô com uma grana lá pra lavar. Tô com 1 milhão e 800 sujos. Tava até falando com o mano aqui, combinando pra amanhã, entendeu? Ah, pode crer, pode crer. Aí, a gente tava fazendo as contas, vai dar 1 milhão e 600 limpo, mano. Aí sim, mano. Aí, pô, aí... Vou comprar mais 1 milhão de novo e o restante do lucro a gente divide aí, mano. Tá de boa, tá de boa. Aí, tem que comprar até mais, mano. Mas aí a gente faz essa parada depois, aí eu tenho que resolver um negócio aí hoje. Aí depois a gente conversa mais, né? Tipo, é... E o AP lá já era, mano. O AP nós vai ter que... E o pior, né, velho? Vai ter que trocar de AP. O problema é o seguinte, tá ligado? O cara tinha port, mano. Ele não tava com a pistola na hora. Então, automaticamente, o port dele vai ser cancelado. E eu acho que o cara vai fazer mandado pra vir buscar a pistola dele, mano. Certeza, certeza. Mas já tem alguma coisa na casa dele? Não, não. Tá tudo na minha. Ah, então tá tranquilo então, já. Já limpou. E a restante que sobrou lá tá... Tá de boa, fechou. Eu peguei uma paradinha pra você aqui. O quê? Você já comprou outra arma, não? Nada, nada. Falei que a polícia ia comprar, mas... Eu acho que eu não vou comprar uma naquela loja, mano. Nossa, o cara comprou uma arma pra mim, mano. As munição aí, pistola. MK2, né? Que você usa, né? Exatamente, mano. Agora sim, velho. Caralho, essa aqui tem até lanterna, mano. É. Tá com os acessórios aí, carregador estendido. Eita porra, mano. Aí sim, mano. Só acho que ainda eu posso usar, que eu tô com a porra do port aqui. Mas deixa eu fazer um negócio com os caras aí, antes que o cara some aí, velho. De boa, mano. De boa, depois a gente resolve essa parada aí. Tranquilo, vada, vada. Se quiser deixar pra amanhã à tarde, deixar marcado, mano. De boa, amanhã à tarde a gente faz isso aí. Fechou, valeu. Aí, mano. O moleque já caiu no papo, já. Enganei ele aqui. Já enganou, já. Você vai pro local e manda a localização pra ele, tá ligado? Isso, e aí, tipo, vão ficar um local que conseguir a costa. Que aí tu fica com a mão pra cima. E aí quando ele chegar, os negros pegam ele pelas costas. Pode ser, vocês sabem. Pode ser, pode ser isso aí? Pode ser, é essa aí nossa estratégia. Mas é que tamanho dele. Não pode deixar o cara atirar em mim não, hein, caralho. Pode ser perto da favela. Não, perto da favela não. Não, perto da favela não. Não fica na tua frente. A gente vai reunir os caras aqui. Eu vou lá na minha casa, eu acho, pegar minha pistola. Não, você não precisa ficar armado não. Não precisa ficar armado não, eu vou ficar com a mão pra cima. Eu vou ficar com a mão pra cima e ele nem vai ver, mano. Então, deixa eu marcar o local aqui. É, vê um local certinho aí. Nossa senhora, velho. Pra ficar mais realista eu vou ter que ir na sua moto, mano. Beleza, beleza. Tem um carro também, mas acho que a moto é bom. Como se você tivesse me sequestrado, tá ligado? Aham. Pode ser no carro, na moto não é tão... Tá na moto mesmo, tá de boa. Nós dois tá limpo, mano. Tá, mano. E esse trouxê faz o que contigo mesmo? Me caguetou ficar metendo louco direto quando me vê, mano. Tem que sumir com esse cara. É, vai sumir. Ainda mais assim, chegou lá falando que ia passar, ia passar, que ia pagar pra matar. Esse moleque aí sabe teu nome, teu negócio, onde tu mora. Pode ser que ele saiba onde calma ou não, mano. Não, ele me falou só. Não sei se tem que deixar de falar. Só que eu acho que ele tinha. Torrou um local bom, caçula, mano. Ele caiu já, ele caiu. Tem que ser rápido isso aí, mas tá demorando muito, velho. Se ele é da PM, não é? Eu não sei. Se ele é da PM. Cadê? Onde tá? Acho que é, hein. Lá em cima, lá em cima. Tá pra lá, tá pra lá. Então, nós conversamos aqui, nós achamos um local top e é o Pierre, velho. O que vocês acham? Pierre? Pode ser, pode ser o Pierre. Nossa, o Pierre é perfeito. Então. A gente vai na frente, vocês moram um pouquinho aí. Mano, ele não pode te ver, velho. Se ele te ver, ele vai vazar. Não. Aquela moto é muito rápido. Vai estar dois nossos lá já, e depois vai chegar mais dois. Ah, passa, passou. A polícia não vai estar fora, velho. É, a polícia tá muito atrás. Meu braço, velho. Tá, vamos indo lá. Vamos embora. Vamos lá. Deixa ele copiar lá. Vamo na minha moto. Vai na sua moto. Sei que você é na sua, né? Sei que me sequestrou, caralho. Beleza. Ah, sobe aí. Deixa eu botar o capacete cá, velho. Só não, podemos passar por esse moleque. Ele que acha que me manda mensagem. Não, é. Vai lá, lá no local. Uma semana. Bora, bora. É, eu vou ir aqui pro... Nossa senhora jogou, na real. Na direita aí, mano. Ele tá mandando mensagem, desesperou. Vai, vai reto, vai reto. Vai reto. Tá com nenhum depo aí, não. Marquei pra você aí, mano. Só vai virar a esquerda aí. Não, a esquerda, mano. É pier, tio. Vamo passar pro baixo. O baixo o quê, mano? É no pier, burro. Meu Deus, o cara tá passando o caminho totalmente errado, mano. Vai estar fazendo o caminho errado, caralho. Tá errado, mano. Vai reto aí, vai. Vambora. Vambora lá pro local, mano. Posso tomar aquele caia, velho. Que o cara... Você é louco, velho. Meu, o cara deu uma volta da porra, mano. Chegamos aí. Cadê? Fica a posição aí que ele vai mandar mensagem. Relaxa aí, relaxa que os caras vão vir com o carro aí. Você já tá mandando a localização pra ele? Tô falando com ele aqui. Tô falando com ele. Ele perguntou se eu acionei o turno A, se eu tenho um corte. Ele vai vir armado. Fala que você tá armado. É ele que não vai vir armado. Ele disse que não vai vir. Tá, tá. Não confia não. Não confia não. Mas tem muito negro. Ele não pode reagir não. Relaxa. Isso. Não, ele não vai. Ele é doido. Mas ele é doido. Fica esperto. Tá, tá. Isso, isso. Já vamos fazer, já vamos fazer. Já vai você. Aqui, aqui, ó. Acho que tem que ser bem aqui pra ele ver. Fica aí. Fica mais agachado aí embaixo, mano. Agacha aí. Agacha aí, por favor. Isso aqui, ó. Isso. Vira pra... Isso que eu viro pra mim. Cadê, mano? Fica aí. Fica lá, fica lá. Fica lá, fica lá. Fica lá que ele tá vendo. Eu só precisava, acho que já roubar o olho que eu disse. Fica aí que eu tava armado. Nossa senhora, vai. Mas isso aí tem que dar muito certo, velho. Nossa. Que isso, mano. Você é policial, caralho? Eu peguei essa aqui no chão. Eu peguei essa aqui no chão. Acho que essa aqui é a... Cadê a mim? Que isso, mano? O cara virou um... Um tourinho. Cadê, cadê, mano? Nossa, se isso aqui der certo, velho. Meu Deus, mano. E não pode dar nada de errado, mano. De instalar no começo do piso. Tá, tá. Fica esperto. Tá. Chegou. Chegou. Que isso? Não faz nada comigo não, mano. Fiz nada, tio. Fiz nada, mano. Fiz nada, mano. Fiz nada, mano. Esse é o cabaço do caralho. Você lembra de mim também, cabaço? É, irmão. A gente conhece muita gente aí, né, irmão? Fica quietinho aí, seu trouxa do caralho. Quietinho. Quietinho. Se não dá alguma coisa a tomar. Fica quietinho aí, vai. Um pracinho. Ah. Tira o capacete, vai. Quietinho aí. Tira o capacete. Tira o capacete, mano. Tenta não agacinha não, hein. Tira o capacete. Tira o capacete. Certo. E aí? Você gosta, né, velho? De ficar aguentando os outros pra polícia, né? Abre um ponto aqui, vai. Cadê? Você nem meteu louca comigo aqui agora, irmão? Abre essa porra aí. Tá com alguma coisa aí? Pegou a arma aí? Cadê? Vai descendo aí, irmão. Desce a escada ali, vai. Devagar. Pera aí. Escada aqui, escada. Vai reto aí. Pera aí. Para, para, para. Deixa eu revistar aí. Para, para. Revesti. Já tá limpo, tá limpo. Então tá devagarzinho. Tenta duvidar o louco não. Para aí, para aí. Para aí. Para aí. E aí, mano? E aí, irmão? Vai ser daqui mesmo? Vira aí, irmão. Você quer ter mais emoção? É, você que sabe aí, irmão. Não, eu tinha uma coisa em mente, só que não tem um L aí, né, mano? L agora, não. Não sei. Vira aí, irmão. Fica de frente. Agacha, vai. Agacha. Pega alguma coisa para falar, mano? Nada para falar não, tá ligado? Pode crer, irmão. Você é malandro, não é? Seu vassalto. Tá finalizado, viu? Tá finalizado. Finalizado aí. Joga essa porra no mar aí. Tem como pegar e jogar no mar? Tem. Joga no mar aí. Joga no mar aí. Você tem que jogar aí. Você dá esse sangue aí. Vou ver se passa um fã. Vai, vai. Tem que ser rápido isso aí, mano. Tem que ser rápido. 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 É meio que já é, não sei. Tá meteu louco, né, tio? Deixa porra, né, mano. Deixa porra aí, deixa porra aí. Vambora, vambora. Vam vazar, vamo vazar. Porque senão a polícia vai brotar aqui. Exatamente, mano. Cadê o cara da moto aqui? Vambora, vambora. Vambora lá, vambora lá. Vambora lá, vambora lá. Vambora, vai lá. Nossah, mano. Nunca faça isso na vida real, né, mano? Isso aqui é só long game, tio. Não vou tá achando pra ele. Então vou pegar o pacete aí, mano. É, é. É, é. tá rápido aqui eu não vou te ouvir que eu tô com um negócio não ouvido pode ir rápido só e vai pra favela senta o pé tiozão vambora daqui deixa o cara lá bora 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 ele tá falando com os outros caras né senta o pé mano se tiver polícia por aqui vai dar ruim que eu tô com uma bala menos eu tenho que ir lá comprar outra bala é mano falei que a gente ia pegar ele né tio falei você fala que não ia não né já não caralho mano por isso que é bom ser conhecido aqui filho já vendi a parada pra esse cara aqui o cara me reconheceu mano nossa moleque aqui vai ter que dar 100 pau pros caras lá também que ajudou né mano vou dar uns 50 pra esse aqui mano vai ficar de boa morreu o assunto estamos chegando aqui na favelinha já velho não deu nada não deu nada aí velho nossa tá sumindo algumas coisas o servidor tá muito cheio velho muito cheio o moleque achou que ia me pegar já chegou do molho até deslizado mano dos moleque aí 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 ae tio mano assim mano cabaço do caralho falei que ia pegar aquele trouxa ainda mano vai ficar metendo louco cheguei cheguei pra passar a grana aqui mano falei que ia dar grana eu fui passar aqui velho ae qual que é a sua conta aí mano 82 e 86 aí morador que você matou o cara lá mano é padrinho e se ele aí é PM ou não é não o que que é mano nossa tem um L em cima isso aí certinho aí vou dividir com o parceiro aí querido o cabelo branco qual que é o seu nome mano qual que é a sua conta aí tio 2.010 mano ae mano valeu pela informação aí tio ae salvo aí salvo aí salvo aí se quer pegar meu número aí eu mato aí já aluguei que isso mano mas é bom sempre ter contato né ajudou né tio que isso é um esquisito já é mano conseguiu pegar o cara hein conseguiu pegar o cara daí já era já tá comendo comida de peixe já mano já deu até uma grana pros caras aí pode falar aí que você fala o número aí mano 168 165 na verdade traço 428 de boa mas qual que é o seu nome mano santos tranquilo a goeta aí rodou dessa vez o foda esses helicópteros que fica aí por cima aí o foda esses helicópteros que fica aí por cima aí é isso aí que eu falei viu não viu nada não o foda é que chegou mais uma corporação achei uma tal de bop eu vi mano que porra aquela ali é bop é cada vez o prefeito tá colocando mais coisa aí nossa mano eu vi uns carros diferentes com a grade atrás velho é bop nunca vi isso mas tá bom os caras colocando aí é bota né o cara só coloca mais polícia na sociedade agora já tá um pouco mais leve já mano tá quer pegar esse cara aí porra é pior que eu conhecia ele pô eu vi ele direto no estacionamento lá é ele meteu o louco mano ele meteu o louco tá ligado ele chegou lá meteu o louco não atropelei ele e agora já era já foi comida de pão ele já me cagoetou uma vez já pra pf já passei ele foda velho já cagoei daquele lá velho é já era já era é já era valeu emma valeu pela ajuda a gente vai ficar parado aqui agora vai dar ruim que a polícia lá hein pode pintar daqui a pouco aí fica parado aí essa polícia aí tá da foda velho só fica aqui em cima só vou ter que ir lá comprar pelo menos mais uma bala lá valeu tudo que já tem uma duas que já foi embora aqui beleza vai lá vai lá vai lá vai mk2 o esquisito o cara ali me deu uma eu perdi a minha pô o cara me roubou velho o cara roubou sua mk2 esse? é uns cara de roxo com cara de pinguim mano tudo de acai os carai roubou ah pinguim e os cara de pinguim então deixa eu mandar um contato aqui você acredita que esses rapazes aí a gente viu ele hoje aí mas eles voltaram de ré então mas é que tá mano então é que eu denunciei lá na pf os caras né a pf falou que matou os caras eu posso trazer os caras de pinguim aqui pro cê mentira esses caras também a gente pode combinar isso aí posso combinar isso aí que cê tem um contato deles aqui sério mano todos eles cê tem? falou que cê tem um contato do cara aí pô tem tem tá falando nem ferrado mas esse cara não deve tá aí agora deixa eu mandar mensagem aqui nossa faz o seguinte mano pergunta eles se eles tem uma arma pra vender mano uma mk2 a pistola se essa pistola for preta e verde mano é a minha é a minha não tem como velho ainda tem mensagem aqui se é suba ou não ele vai ter que pagar tá ligado? vai ter que pegar dele é tipo carai põe essa torra de moto é que eu perdi a chave eu acho velho na parada a sua a sua mk2 que cê pediu aquele dia que eu falei que eu fiz em comenda até hoje lá em casa pô então mano eu ia comprar com você só que o o colega meu aí chegou e me deu uma velho não tranquilo eu falei com ele que eu fui roubado depois faz o seguinte se eu se acontecer alguma coisa com essa aqui já pego com você tá tranquilo tá lá guardado lá de boa mas agora vou ter que chamar a porra de um taxi com essa moto aqui acho que eu perdi a chave essa ai é minha velho é a sua ué cadê a minha? ué essa ai é a sua cadê a minha mano pera ai tá que pegaram aqui? acho que tá enferrando que pegaram a minha moto é rapaz a lindina veio aqui e pegou ah tá de brincadeira quer que eu te levo lá na garagem lá? ué mas cê tá armado aí? vai dar ruim pra cê não? então não mas aí cê vai querer pegar os caras lá ué mano não quer fazer uma parada? eu tenho contato com eles aqui então mas é que tá mas provavelmente eles não vão tá ai agora agora eu mandei mensagem e não respondeu não então não tá então a gente marca amanhã tá ligado? amanhã que? nesse mesmo horário? todo mundo tá aí de boa nesse mesmo horário? pode ser quer me passar seu número ai não? pra gente marcar ai demorou não eu vou passar aqui olha a conversa do cara ai que cê dá um toque amanhã mesmo amanhã a gente faz isso ai então dá um jeito ai tá certo eu vou combinar com os caras ai aí nesse horário a gente te manda uma mensagem e a gente combina ai de boa de boa mano valeu ai mano é nóis deixa eu ir lá pera ai uou sai da frente do carro tio carai meu deus vai perder a perna que isso mano o cara se joga mano ae carai que cê perdeu ah mano cadê a porta mano cê perdeu as portas? cê perdeu as portas ai? cê perdeu as... vixi vixi sei lá tio é que esses rapazes acho que deve ter usado meu carro ai e deve ter regaçado meu velho como é o mecânico? vai querer ir lá pra garagem mesmo? vamo lá mano porque eu tenho que comprar duas balas mano que eu errei e consegui errar uma eu vou noqueou um o cara a um metro de mim eu consegui errar mano que ele sem mexer eu sem mexer eu sem mexer entrega ai ae mano valeu ai é nóis é nóis só o... ô irmão guarda o meu... guarda o meu... vai ai irmão beleza beleza guarda aqui vai comprar as balas mano quantas balas que tem aqui? só assassinar ai pra eu guardar comprar duas tem comprar duas velho não sei nem se tem como comprar duas velho valeu irmão dá pra pegar a moto ai? ó pega ai pô espero vocês pegarem aquele carro ali acho que vai dar ruim eu vou tirar o meu se der ruim pera ai cadê o carro mano? ah apareceu pegou a minha moto então ai minha moto veio mano nossa os caras não desmancharam a minha moto que beleza velho que boa mano os caras roubaram a minha moto e não desmancharam devolveram acho que a polícia achou devolveram? ai é boa então esse carrinho aqui se... você gosta é o que? é o Mercedes ai? é pô bonito o carro irmão acho que é o meu novo carro deixa eu ir lá fazer o negócio depois eu fiz um toque lá qualquer coisa beleza que porra é essa aqui mano? vai soltar a moto? vai comer a moto ai tiozão? essa porra não ta assinada não velho ta querendo fazer fábrica de motinha mano? oxe ta insegura essa daqui não que isso tio ta comendo a moto ai mano parece essa porra ai mano tá porra o que que deu ali? tem medo não cara ta pegando o cano de descarga ai velho carai você da prisão essa polícia passa ai velho cuidado ai velho é rapaz dá mesmo velho carai velho churrasquinho de moto churrasquinho de moto o cara ta ali velho traçando a moto achando que vai nascer moto ali né se ele pegar velho já comprei o colete eu não sei como que eu perdi um pouquinho de vida mano eu sei lá eu não sei nem como é que eu perdi o colete velho quem viu isso ai eu perdi o colete deixa nos comentários velho como é que eu perdi esse colete eu não fiz nada mano não aconteceu nada pra eu perder colete velho nossa o servidor ta cheio mano ta sumindo algumas coisas já falei né vambora vambora vou continuar aqui mano eu tinha que falar com alguém assoviou pra mim? ih carai polícia to safe to safe porra e essa ferrarizona ai abandonada velho carai essa ferrarizona aqui mano nossa mano essa ferrarizona deva dar uma grana hein calmei calmei deixa eu ver quem eu posso chamar aqui velho nossa já me deu uma mensagem ali velho ixi já ta cheia a memória falei pro cara lá mano tem uma ferraria boa pra pegar aqui pela garagem 1 mano nossa velho aquela ferraria deva dar uma grana do carai velho to precisando de dinheiro mano gastei agora 100 pau velho 100 pau com os moleque mano ah putz ta tendo evento velho ta tendo evento ah essa ia ter evento hoje dei mole não vou participar guys nossa que vacilo velho posição do gps putz mano e porra e essa ferraria dando bobeira pra caramba aqui hein foda que não adianta eu pegar porque todo mundo motoculva ta lá oi irmão bora lá no evento lá velho não tem ninguém ali dentro só desse migué ta ligado porra os cara vai ta tudo lá no evento velho que desgrama acho que ficou pelo menos alguém lá do morro lá calmei vou lá no morro rapidão é rapaziada é rapaziada rapaziada vou ver o cara descendo subindo ali mano cuidado aí nada a ver ta ligado que eu acabei de falar com o cara ali mano não vou chamar aqueles cara ali eu nem conheço ah tem uns cara aqui tem uns cara aqui mano e ae vocês vão naquele evento lá mano ta tendo lá tava lá só que ta cheio de gesso pode crer mano então ta te dar um copo ai mano vocês acham que uma ferrari vale muito dinheiro lá no demachano mas ta lá o bagulho ferrari ta aqui na frente da garagem mano tem uma ali perto da garagem um ali mano fácil de pegar velho ninguém ali mano valei mano valei mano carai valei pra porra problema se problema se os MC tiver lá né mano exatamente eu vou mandar mensagem pros cara aqui deixa eu ver se vai ter alguém lá vei vei mandei uma mensagem pros cara mano deixa eu ver se eles respondem deixa eu ver quem é isso aqui tinha um cara lá no evento ele vai vim aqui eu acho velho o cara ta vindo ai eu acho mano deixa eu ver aqui ta vim o cara vindo aqui do morro do morro vai vim o cara vim o que ta vindo ai eu acho vai mear vai mear que não tem motoclube ai não vixi calma ai de dar uma meada também aqui a mioma acho que ta até no mesmo não ai velho ta não os caras ta lá na parada eu vou lá eu vou lá também morro se achar esse mesmo vem pra falar ai cara o cara ta querendo roubar mesmo assim mano será que vai valer a pena vei porra pergunta os caras no motoclube se tem alguém lá e quer saber qual ferrari mano tá que pariu tio é mano vou deixar quieta olha o que que tem ali mano ta porra de um bop mano o que que tem bop no servidor de são paulo velho não entendo isso é brasil chamou mas as viaturas são de são paulo também agora tem ele do rio será que vai ter que todas as polícia mano nossa ta foda aqui mano vamos lá no evento lá mano os porra dos mc não é a maior porra é a maior foda mas o cara não vai mano o cara fica falando ai qual carro qual modelo qual hino vai pra porra cara o cara do caralho então fica sem carro eu também fico e ninguém é preso nessa porra e fica no prejuízo deixa eu lá ver que parada é essa de vento que ta tendo velho caralho é aqui em cima a parada mano o bagulho ta tendo aqui aaaah é aquela parada de paintball mano é paintball é paintball caralho já to sentindo que ta cheio porque tu viu o fps caindo mano vamos ver o que ta dando ali já fizemos uma boa hoje caralho aqui vai ta cheio de gente eita caralho mano olha de tanto mano tem jornal tem os negocio tudo aqui fi minha mãe do céu vou deixar meu motinho aqui também caralho tem de gente oxê nem gostei mano sei nem quem é ali vai participar ai voa não mano voa não voa não voa não beleza não consegui trancar minha moto to safe mano vou participar não só vou dar uma olhada mano sei nem que porra é essa ai que ta tendo o que que vai ter ai mano atirotei meu dimasco é atirotei que vai ter ai mano atirotei que vai ter ai mano é de arsoft ta ligado ah pode crer se fosse de verdade eu ia ai mano mas essas ai eu não gosto de brincar não não machuca mano é já começou vai começar ai essa parada vai começar agora eu fiquei sobrando aqui pode crer mano ai fora mano ai não da pra ver lá de cima não essa parada vei da da né só acessar lá o xcode não não vê lá de cima lá ó se tu ir meio escondido ali pelo lado ó escondido o que não pode não não pode lá em cima não ver não sei boa pergunta pede pra ele calma ai o papai noel pode vir lá de cima oi da pra ver lá de cima da pra ver eu acho da de pegar um camarote ai mas acho que a posição vai ficar meio de favorável porque pô é fechado o negocio ai mas acho que da pra ver lá de cima posso subir lá valeu 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 ai vai dar pra ver lá de cima ai mano porra desfavorável desfavorável é sua visão tiozão pra mim tá muito safe aqui velho vocês tão vendo que tá muita gente mano a textura buga as vezes mano isso ai é normal esse jogo não foi suportado pra ter 120 cabeça não e nesse momento tem isso ai mano é ruim falou que a visão daqui é ruim a porra tá doido pô é nada pô dá pra ver tudo vai participar não boa não só quero só ver os caras se matando daqui de cima velho tá certo cara vê a tática deles velho quero ver o ultimo que sobrar tanto que a gente que vai usar essa porra ai velho pode cair o cara que ganhar vai ganhar o que mano acho que é que desconto que descai pra cada um ainda esse cara tem a voz daquele cara que fez o negocio farming ainda não não os trouxas tão indo já ixi já tá já tá valendo já tá valendo olha lá o de verde lá ainda o de verde é o bom hein velho é tacou certinho do gramado ali porra mas eu aposto que eles vão perder você quer apostar tem um palhaço correndo pra lá e pra cá tá vendo tá perdido nossa os primeiros a perder isso daí ó a merda já tava só iiii deu sorte o cara ficou lá igual um trouxa olha o outro tentando cadê o outro mano pra ajudar o cara ah eles tão lá é só tem um velho olha lá tá indo tá indo olha lá o cara lá pipoco tá comendo ali tio engraçado que é brincadeira de ice off mas a bala de verdade ixi o cara avançou o cara avançou olha lá pegou de verde olha já caiu um caiu um de verde só tem um verde em pé eu falei mano olha um dos verdinhos já foi é um dos verdinhos eu te falei né olha ó de verdinho já foi mano já era já tá indo embora lá já foi embora um verde boa acabaço mano não vou ver todos não não sou doido não tá quero ver só isso aí agora quero ver quem vai ganhar mas pra mim eu já dei a calma que vai ganhar os caras lá de cima esse idiota aqui tá achando que é usem bolt só fica correndo mano olha esse cara aqui embaixo aqui ele é atleta mano só vê esse cara fica correndo tá correndo velho porra desde quando começou mano olha ele vai embora lá 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 vai saiu ganhou parabéns parabéns ganhou entendi foi a nada agora não tem mudou uma mensagem mano é o cara lá que tava querendo fazer o negócio é acabou acho que a dupla que ganhar continua né mano ah então acho que sim pode clicar tá anotando ali que ganhou mano as ideias não vou ficar muito perto aqui não ixi olha lá agora é outra dupla mano tá certo mano safe safe mano ah não olha lá tá indo outro mervermelho lá agora o oxi que porra é essa desse peito desse cara mano abacate come com a boca mano não é no peito não acho ó eu não vou ver isso aqui tudo não galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like compartilha demorou velho e aí semana que vem mano a gente vai tentar pegar aqueles caras lá hein aqueles outros lá o azulzinho dos caras lá mano e aquele outro cara que caguetou também né pegando o azulzinho a gente sabe se é aquele cara que caguetou ou não tá ligado então pra tirar a dúvida que a gente tem então valeu falou e fui velho sabe se vocês vão usar a arma de verdade ou é ai soft mesmo de verdade mano a calibre AK é só vale a arma de tiro na cabeça morreu acabou nossa é AK contra a Doze não é AK é AK é AK do нормально de doze entendeu aí a round final é sniper sem mira o celular cómo é é eu hoje borrach é é tá passando o dólar nele, pô o bicho tá tão verde aí é, é os meninos que pagam pra ele dançar ah, pode crer tem os meninos aí que pagam é, por isso que ele é todo verdão ah, tá certo, só nota de um real, né é é o novo a nota de um real é, pô ah, caralho vou pegar aqui meu binóculo pra poder enxergar melhor tá certo, agora sim, valeu falou e fui, mano tá contratando puta que pariu, fodeu e aí galera, alguém tem moral de segurar nós aqui vai, vai, pulei, pulei, pulei que eu te seguro eu não, tô lá embaixo lá, vou tentar te segurar não, é aqui, ó vem cá, aí não tem graça, é que você é lá embaixo como que eu vou sair daqui, eu vou me jogar é, eu quero ver quando levantar daí mesmo nossa, que óbvio eita, porra, cadê o cara? calma, o Celeste, calma, você tá vivo, Celeste que isso, velho, o cara colou e o Lívia, já vou começar a me estressar ai, meu Deus esse dançarino, que meu Jesus vem aqui, Lívia ixi, a menina lá em cima lá, velho ela vai cair lá de cima lá, velho é uma menina ou uma menina, eu não sei é menina carai, caiu em pé, mano carai, se taca daí de cima aí meu Deus do céu se taca aí de cima lá você vem, ó, lá você vem, ó carai, viva, caiu aí, moça carai, mãe, demora meia hora pra começar que isso, vai cair lá embaixo, velho ah, não, é aventura, aventura carai, menina, passa por dentro das grades ali, tipo, vai cair tu é toda, meu cuchinho já é louco tá toda, menina ô, pô é uma outra criança aí, velho cai aí, pô cai aí segura essa menina, mulher tá cheio de ser doido caralho, eu quero mijar, mano meu Deus do céu segura essa menina quase jogou essa menina lá embaixo joga ela acho que esse é o plano dela quem falou pra jogar quem falou pra jogar quem é, quem é que é pra torcer quem é que é pra torcer os outros lá os outros lá os caras lá de cima já tão mirando, mano o cara tá os caras tão brincando aqui embaixo aqui ele fica girando olha aí o cara da ponta aí de banco você tava torcendo pra quem? pros verdes ou sem camisa? imagina os caras agora? ou antes, velho antes, antes antes, mano acho que é pro time que ganhou, mano é os primeiros ah, e ae não torceram pra nós ah, mas de longe a gente já vê a capacidade do cara, né, mano é que o o nosso parceiro ele desclassificou nós, mano que que ele fez? ele subiu lá na grama e desclassificou ah, e é boa, mano pois é por isso que não dá pra brincar de airsoft, mano tinha que vir com um mano, os caras tão até o outro lado tá aqui, mano é um extra esse aqui tá, guys meu Deus rapaz, esse cara vai se rodear 500 mil pra quem ganha isso aí? 500 mil? deixa eu brincar é os caras tão mirando um no outro, mano que que tá dando aí, tio? eles tão querendo se matar esses desgraçados olha lá, os outros voltou pra onde que eles veio aí, olha lá mano, os magoku eu acho que... olha os outros felatão meu Deus, mãe é o time mais burro que eu já vi até agora acho que eles tão fazendo cobertura só que um apontando pro outro é meio burro, né, mãe? é um apontando pro outro, velho é competitivo, porra não sei essa, cara aí moça do Vanilla é esse povo não desgruda do computador deixa ele... é isso, mano é o bichinho rolando é isso, mano que falou que ia tava assentado agora vai, agora vai, agora vai agora tem volta não, ó caralho, irmão agora vai, vamos ver ó, 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 ó pipoco, ó, pipoco toma ó tá, tá, tá ele vai ganhar, velho ixi, olha o de rosa tomando uma já ixi as rodas são perdidas aqui, mano ixi, acho que os de rodas vão ganhar, mano só tem um em pé lá, ó acho que um dos macacos caiu, velho ai, de rosa ganhou é, de rosa ganhou, acho ai iiii acabou, viu caralho, esses caras são perdidas, mano não acabou não? que isso, velho tocando bala, é briga de cego do caralho é vesgo, é vesgo deixa eu puxar a minha daqui acho que... que isso, mano pipoco não para, velho o avisado do ti é ruim ai 10 anos depois os caras tomaram, mano e o alain acabou, viu acho que acabou, hein mano o alain tá aqui em cima tá doido acabou agora se engajado falou e fui foi a e a e e a a a a a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho